Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um dia aqui de vlog, vamos gravar o Diogão, o Campos com K, aqui de Indaiatuba. É o segundo disco que a gente vai fazer juntos, vai ser muito massa. O trampo do Diogo é um trabalho bem alternativo, bem diferente, na verdade bem original, assim. Eu já tô indo pro estúdio agora, tá um transitinho e Indaiatuba não está fácil. Estamos com equipamentos novos no estúdio. Uhul! Computador novo e interface nova também, vai ser muito massa. Sempre em frente, vamos que vamos, é nóis, até lá. Ê, salve, salve, ó! Salve, salve! Aê, Yuri, o cara que mais gravou nesse estúdio. Você já está com parte de casa aqui, cara. É isso aí, rapaziada, terminamos aqui de microfonar. Mas a diferença aqui é que eu adquiri esse acessório aqui, né? Que permite você colocar dois microfones, asinhadinhos, bonitinhos. Também coloquei uma outra sala aqui. Ele vai pegar toda essa... Daqui pra cá, né, a reverberação, as reflexões e tudo mais. Vamos gravar mais um disco do Campus com K, vai ser muito massa. Acompanha aí, tamo junto. Só toca, só toca. Entra, tipo, dando uma virada, que você entrou mais nus, né? Eu entrei... Não, não, pode chamar, porque eu repito duas vezes a frase, aí vem o baixão e a gente chama e... Aí, galera, tamo gravando, já tem uma cota já. Cara, é muita música. A gente não tá acostumado a gravar tanta música. São 12 músicas, né? Tá num papo aqui de, tipo, coisas que... Levadas que já foram feitas, praças que já foram usadas, aí tentar mudar pra não ficar... Pra não ficar igual, né? Tamo aqui testando, aqui. Aí, Yuri, dá seu depoimento aqui pro vídeo. Fala, meu. Segundo dia aí, estamos na décima... Décima? Aí, agora aí vai todo mundo no banheiro. É um ritual que a gente tem na Adriana, que toda vez a gente vai todo mundo junto no banheiro. A gente lá na mão e reza junto. Qual é a sensação? Cansaço. Trabalho, trabalho traz cansaço. Alívio. Cansaço e alívio. Alívio. O Yuri tá aliviado, porque todos se batem. Aê sim, hein? Terminamos. Salve, salve, galera. Hoje é dia de baixo, hein? Dá um alô aí. Andinho, que quando você gravou comigo em 2014, eu acho que essas datas 13, 14. Beba meu sangue e a carne é o pão. E aí, gente, felicidade aí. A felicidade de ter a oportunidade de testar umas coisas aqui muito loucas. E o cara, ele abraça a causa, né, Adil? A porra! Ah, o que eu pensei você é depois do fim. Ah, o que eu preciso Ah, 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 ah E é só mais uma noite Um silêncio Um silêncio Um silêncio Um silêncio Um silêncio Um silêncio Aí galera Mais um dia de gravação Hoje a gente vai gravar guitarra É música pra caramba, hein? O setup vai ser o mesmo Normalmente eu vou usar os Neural DSP Os planos de guitarra Que eu adoro muito o som deles E é muito prático e tudo mais E é muito prático e tudo mais E é muito prático e tudo mais Se inscreva. Aê, vamos gravar violão agora, é? Ou, agora vamos gravar a música chamada, qual é o nome? Não lembro. Isso aqui, ó. É, vai ter rock and roll com violão de nylon. Vamos gravar voz. Vamos gravar voz. Música Música